Sei que Tu estás ao meu lado Posso descansar e confiar Pelos vales pensei estar sozinha Mas a Tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem dúvidas Sei que Tu estás ao meu lado Posso descansar e confiar Pelos vales pensei estar sozinha Mas a Tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Vamos declarar igreja Tu não pode O que crê O que crê Não há razão Não há razão Pra você temer Ele é Deus De palavras Você tem tudo Pra você Vamos declarar Tu não pode O que crê Não há razão Para temer Ele é Deus De palavras Você tem tudo Você tem tudo Pra vencer Criar Tudo pode O que crê Não há razão Para temer Ele é Deus De palavras Você tem tudo O que crê Pra vencer Criar 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 Não há razão Não há razão Não há razão Pra temer E quem fez De palavras Você tem tudo Pra vencer Criar 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 Aleluia, graças a Deus, Senhor Consigência, acredito Creio que você está cantando Ele disse que estaria conosco todos os dias Até a consumação do século Ele é um Deus de palavra Ele é fiel, Ele não mente, Ele cumpre com as suas promessas E Ele está aqui nessa noite, então você pode o adorar Levante suas mãos Tudo pode o que crer Não há razão para ceder Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra ceder Tudo pode o que crer Não há razão para ceder Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra ceder Jesus está aqui nessa noite Ele está aqui Você pode adorar a igreja Comigo Tudo pode o que crer Amém 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 O que é isso?